Pensou em festas? Com certeza é a River Festas, aqui é o lugar ideal onde você vai encontrar todos os itens para decorar o seu ano novo e além disso por aqui você encontra os corredores cheio de ofertas. São muitas delícias como balas, bombons, chocolates, chicletes e você ainda pode aproveitar e montar também uma deliciosa cesta de café da manhã ou chá da tarde. Rua Rio Grande do Norte, 111, 3633, 1868. Pensou em festas? River Festas!